São Paulo não é para amadores, não é não? Vamos andar em São Paulo pelas ruas, Celso Garcia, trânsito, tem que ter a manha, não é não? Não é para todos. Bora treinar, acompanha mais um vídeo do canal, confira os treinos da semana. Vem pedalar com a gente, vem pedalar com a gente, bora, bora! Bora, bora, bora! Vou, vó sã, vó sã, vó sã! Vó sã! Vó sã! Deixa o dedo no like Comenta esse vídeo Compartilha 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 geral aí Seguimos aí de gravação para o canal Salve, salve, mano Cássio Acho que os guardinhas estão querendo te pegar Mano, Cássio O terror dos guardinhas do metrô Você vai andando cabistleta Empurrando na mão, né? Não, porque está pelo carro Ô, louco, velho Sabia que não pode, né? Andar assim, né? Cuidado com os guardinhas, mano Cássio Os guardinhas vai te pegar, mano Cássio Cuidado com o guardinha Cadê o guardinha? Cadê o guardinha? Bom dia, guardinha Bom dia, bom dia Bom dia, Edgar Bom dia, Edgar Bom dia, gente Bom dia, bom dia Se inscreve no canal lá Se inscreve no canal Projeto pedal Checkpoint, checkpoint Checkpoint, checkpoint Metrô, tá tua fé Olá, olá Bom dia, bom dia Bom dia É, pedágio dele vai passar várias vezes, hein? Várias vezes ele vai passar Mano, Cássio Mano, Cássio Conquistando corações Você é louco? Tem atleta aí Tá vindo a cobra, pedágio Toda vez que você tem uma salinha, hein? Tô louco, hein? Se inscreve no canal Aí, rapaziada Compartilha, compartilha Pedágio Tão Volto aqui Para a zona leste Para a zona leste Para a zona leste Fazer uma gravação aí Até O metrô Guilhermina Tô deixando aí E tá na hora do almoço Bora, hein? Bora, Rússspa! Aaaaah! Bora, Rússpa! Sai, Rússpa! Vá! 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 Tô! Vá! Vá! Eu tenho essa aqui, mas eu tenho mais uma coroa ainda Aí eu ponho aqui, só que tem que ficar segurando, se eu soltar ela baixa Aí aqui quando aparece o pedala forte, aí eu ponho no modo ultra Mas na real é muito mais pesado ainda É o pedalo só nessa aqui Aqui já tá bom, já Mas tem um modo ultra, um modo ultra É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira Só olhando o movimento de São Paulo, São Paulo não para, São Paulo não para, olha o tanto de carro É quartinha, é quartinha, é polícia, é budão É cliente, é Honda, é Volkswagen, February Isso aí é que a gasolina tá cara Tá cara, galera Aí ó Opa, isso aí guerreiro Beleza Mas não tá de sapatilha não né Parece uma sapatilha Parece uma sapatilha É Aqui a Globo não mostra, aqui a Globo não mostra Prende a respiração Tchau